Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui no canal do YouTube 10 GESP, trazendo novidades para você, trazendo cursos que agregam conhecimento, conteúdo na sua vida, o que é sempre muito bom. Eu queria começar agradecendo a enorme participação no canal do YouTube da GESP, você tem participado demais e a gente fica muito feliz com isso, muita gente comentando, muita gente se inscrevendo, estamos com quase 25 mil inscritos e claro, isso daí vai mostrando que a gente está no caminho certo, GESP sempre na busca pela excelência no serviço público, a nossa missão. E aqui no canal do YouTube da GESP a gente procura colocar conteúdos relevantes, a gente coloca tudo que a gente apresenta de bom para você, fica aqui documentado, os vídeos, os eventos, as lives também recentes, todas as lives que a gente tem organizado nessa época de pandemia, com assuntos que agregam valor na sua vida, a gente está disponibilizando aí também na íntegra. Recentemente tivemos a live sobre teletrabalho na administração pública, um tema tão importante atual, que trouxe três especialistas que discorreram longamente sobre o assunto, falaram de detalhes, como melhorar o teletrabalho na administração pública, como fazê-lo de forma mais eficiente, foi muito bacana, se você não assistiu, assista, está aí à sua disposição, se você já viu e quer rever, também fique à vontade. E tivemos a live também sobre comunicação, comunicação com eficiência, conteúdo e qualidade, ainda mais esses tempos de comunicação virtual, online, como fazer isso, e recebemos um especialista no tema que tem 40 anos de experiência em comunicação, o apresentador, comunicador, jornalista e escritor Bob Floriano, que falou sobre comunicação, também um vídeo muito bacana, está aí à sua disposição no canal do YouTube da IGESP, está certo? Que é feito para você. Bom, e falando do curso desta semana do TV GESP, é mais um curso da parceria vitoriosa da IGESP com a INAP, Escola Nacional de Administração Pública. Dessa parceria, dois cursos já foram ofertados, cursos que fizeram muito sucesso, o pessoal comentou, gostou bastante, que foi transformando ideias em projetos, e gestão da estratégia em BSC, Balança Scorecard. E agora o terceiro curso está sendo disponibilizado, já está com inscrições abertas para você, que é o curso Relações Interpessoais e Feedback, um curso muito atual, né? Parece que foi escolhido a dedo para o momento presente que a gente está passando. Então, Relações Interpessoais e Feedback é um curso que vale demais a pena você fazer. As inscrições vão até o dia 21 de setembro, e o curso vai acontecer totalmente online, pela plataforma Zoom, está certo o material também disponibilizado online, tudo virtualmente, do dia 5 a 9 de outubro, das 14 às 18 horas. Então, das 2 às 6 da tarde, de 5 a 9 de outubro, a carga horária é 21 horas, você vai conferir esse curso Relações Interpessoais e Feedback, mais um curso da parceria da IGESP com a INAP. Para você se inscrever, basta clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição deste vídeo, que é o link da INAP, vai te direcionar diretamente para a inscrição do curso. Quem vai ministrar é o docente Leandre Bezerra de Menezes Monteiro, que é docente da INAP e vai estar ministrando esse curso para você, tá certo? Relações Interpessoais e Feedback, então, é a dica desta edição do TV GESP. Espero que você fique bem, cuide-se, um grande abraço, e a gente se vê na próxima edição, sempre aqui no canal do YouTube da IGESP. Tchau, tchau! Tchau, tchau!